Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje vamos lá começar a roçar nossas pupunhas tem que dar uma limpada nela para quando ela desenvolver melhor e também vou derrubar aquela soça de banana que tem lá beirando a estrada porque elas adoeceram com a banana prata, adoeceu com aquela doença mal do Panamá e não vai dar para aproveitar nada dela vou derrubar ela para ir eliminando ela futuramente para plantar pupunha no lugar pessoal, olha aqui há uma ventania muito forte olha a flor da banana, tudo virada, rasgada está vendo? passou a noite toda ventando ele não está segurando não, ainda não tem uma bagunça para catar um saco que o vento jogou o vento está espalhando derrubou as forças de banana depois tem que ver os pequenos estragos que aconteceu eu acho que hoje não vai ficar muito boa a filmagem por causa do vento vamos voltar agora na roça de pupunha pessoal o vento está forte vai juntar tudo eles ventou bem forte a noite toda ontem geralmente as filmagens feitas no vento não ficam muito legais vamos ver como é essa vai ficar vou ficar lá reclamando está maior do que o chiqueiro agora cadê a coisa? vamos lá está frio hoje está tudo em capota tudo ruim para sair cedo o carlinho saiu cinco e meia de casa imagina, criagem que estava cedo não é amor? vocês saíram cedinho, estava bem é olha aqui nossa a gente não colheu ela ainda mas ela agora já é, agora ela já foi está até apodrecendo, está vendo? olha dá para consumir ela no pé é o Luciene não consumiu ela não é só pessoal jaca diretamente do pé jaca dura ela não está tão madura assim apesar que a jaca dura é difícil de tirar né? é dá um é uma delícia vou tirar aqui só depois vai para casa para tirar esses bagas porque é a última né? olha gente, gente sem mentira nenhuma que delícia ó vou pegar mais um bago aqui olha se eu consigo tirar não, aí tira para mim isso é cheio de calcário parece que eu não estou vendo cheio de calcário que delícia nossa, eu quero mais gente, a gente está comendo a jaca do pé ó direto também jaca dura para casa do pé parece aqueles vídeos que a gente vê na internet que as pessoas cortam as frutas do pé eu acho tão bacana é aquelas maçãs diferentes né? eu vi do chinês, japonei né? sei lá muito legal essa vamos levar para casa está boa, né? essa está gostosa não é? e por estar muito frio está bem geladinha, né? está bem geladinha olha pessoal que delícia olha para isso o irmão não sabe o que ela perdeu pois é, né? o pessoal vieram aqui nem deram bola para a nossa jaca e a outra que nós tirou está ali, olha perdeu também não comeram a jaca não venceram com medo dá mais um para nós continuar na volta a gente passa e leva ela aí eu vou tirar gente, que delícia de jaca tirar esse daí para guardar porque esse daí sim está gostoso é para comer de boca cheia eu nem sei se eu estou gravando porque eu estou com dedicada aqui na depois a gente volta olha só pessoal que bênção do meu ele vai trabalhar um pouquinho pessoal, o barulho do vento aí perdoa aí pessoal, o que eu vou fazer aqui a gente cortou o pupunha por esses dias e aí a gente vai dar uma limpada nela aqui no pezinho eu quero pegar aqui como eu não tenho muita prática com a maquininha aí eu quero limpar assim o pezinho da pupunha com a foice trazendo aqui para o meio aí depois se me cobrar um tempinho eu venho com a maquininha aqui no meio aqui e faço uma mas agora mesmo eu vou dar uma limpadinha em volta é só limpar assim para limpar o meio da carreira para ficar mais arejada pegar mais sol não fecha muito não pega o sol da planta precisa aí como é que vai olha um brotinho que vai quebrar aí o brotinho torto aí vai quebrar é uma folha vai ficar bom aí eu vou deixar essa sujeira toda para o meio da carreira aqui a folha aqui depois eu pego a maquininha com a lâmina bem afiada e corto o meio dela aqui também tem muito o que se fazer e esse vento ele também quebra a pupunha ele quebra ele ele vira os pés de pupunha tá muito alto aí ele vira os pés de pupunha é um buraco geralmente quando está para começar o frio dá essas ventanias por uns dois dias aqui está bem ontem ontem à noite está bem frio estamos chegando nas bananas ali é vamos não é quando chegar o calor de novo isso daí no caso já precisaria para levar daí está bom um palmito desse aqui cuidar bem ele daqui uns dois meses mais ou menos ele está bom de cortar o bom que se a gente quiser fazer uma salada tem uns palmitos bons pelo meio ele quebrou mesmo algumas folhas ali nossa aquilo ali quebrou um palmito inteiro vamos ali em cima mostrar estou vendo daqui quebrou bem quebrado tira ele aqui para nós comer hoje eu que estou com com milanço meu Deus e foi o vento mesmo agora não deu calor eu já imaginaria que ele brota igual a banana esse pequenininho é só uma folha mas o grandão levou tudo deixa ele ir para levar para casa dá uma farofa dá nem sei se estou conseguindo filmar para um solzinho agora ah é está bonzinho olha está quase na cabeça minha e o vento quebrou ela aqui em cima então né lembrar de levar ela olha pede banana aqui tem que ser eliminado não adianta deixar na mão uma caça unida dela dá boa né porque aparentemente elas estão boas ela já adoeceram então o que eu vou fazer vou deixar esses pés grandes aqui que vai dar caixa até estar saindo lá e eu vou matar as mudas lembrando que aquela o serviço de matar muda lá do rapaz já acabou acabou já falta mais um pouquinho só só um cantinho para terminar mas já vou lá terminar essa tosse assim dá para ver perfeitamente que ela está doente né essa tosse aqui dá para ver perfeitamente que ela está doente ó vamos abrir espaço para plantar as copunhas né ó o outro pé dá para ver a parte que está com o panamar fica amarelo o toco olha está doente deixa eu ir lá para mostrar para o pessoal tem um aqui que caiu mesmo mas foi onde com o vento deixa eu mostrar o vento está bem lindo começa com esses pontos no marrom assim está vendo eles estão tudo doentes isso é até bom porque alguém que tem a banana prata em casa quando for cortar presta atenção no toco que fica cortou um pé de banana ele está com esses pontos amarronzados assim fica assim doente está vendo é um cheiro horrível que tem cheiro de chulé um cheiro horrível cheiro do panamar pode ver que todo esse soco está amarelo por dentro olha como é que está intequitado esse daí literalmente está vendo não adianta deixar mais não isso é o panamar olha aqui no soco que ele cortou o pé esse daí está bem feio mesmo olha gente esse aqui está bem já faz uns dias que ele está para fazer isso mas não tem tempo né geralmente as pessoas derrubam e colocam fogo ainda na soça de banana para tirar a doença aqui não vou fazer isso porque aqui é o punho não no caso não passo para essa outra cultura né acredito que ótimo uma limpada até aqui olha até para ver lá embaixo nossa casa aqui fica só só ocupando espaço né com a esperança de que melhore mas o melhor olha um cachinho maduro aí esse pé está com o cachinho maduro pegue ele não sei se está boa a banana mas ela está madurando há muito tempo que você está lidando com essa toça aí pelo jeito não vai ter resultado mais esse aqui ainda vai ser gordona aí bananinha madura que ainda vingou o cachinho ele está doente levar para o porto corta aí para a gente ver como é que está o pé essa foice parece uma lâmina está mesmo já vi de longe olha gente deixa eu mostrar aqui está doente está vendo esse pontinho esses marronzados aí é tudo a parte do pé que está na era já adoeceu aí agora eu vou derrubar eles olha já foi duas três quatro toças de banana dá dó mas não tem outro jeito né está ventando só para o sol pular barulhando esse céu limpo é para frio a noite bem frio mais do que já está nossa isso daí está acontecendo uma madeira é engraçado que quando está bem atacado mesmo de panamara ela seca o líquido olha só pessoal uma curiosidade da banana prata doente com o mal do panamara olha esse pé aqui ele está até seco igual a madeira mesmo olha como ele está olha para isso aqui não tem água mas em compensação olha a muda dele como é linda olha a muda dele como é bonita está vendo e no caso depois ela que adoece aí em seguida o pé está no doente desse jeito está seco como se fosse uma madeira ela desidrata a planta olha só gente está vendo até quebrei o cabo da minha força melhor que acabou como que fica está vendo e a muda fica linda aí o que acontece as pessoas se iludem e ficam esperando esperando igual você né que faz um tempo que você está que você trouxe aqui para nem o cachinho que nós colhe bonzinho aquele está calor está frio e ele está suando e não adianta a tendência é que cada vez vai piorando e vai morrendo morrendo e é uma terra nova que a estrada que a máquina desbarrancou para cá mas mesmo assim não adianta não fica desse jeito aí aí o negócio é que a gente limpe para dar lugar para a pucunha você vai esperar aqueles três pés aí os cachos vou saber uns 30 pés vou esperar aqueles três pés lá é eu estou querendo derrubar um daquele ali de baixo tem um ali que está saindo o cacho dá para esperar ele vai sem dó se bem que ele está com as folhas bem secas também só ilusão para deixar um cachinho para a galinha comendo vou pegar o cacho de banana ali vamos levar para casa um parmito e um cacho de banana pega lá tu já é então bom que agora vai destacar mais nossos coqueirinhas aqui no caminho tem que dar uma limpada que está no mato aqui de novo a estrada que está bem no mato é assim mesmo a gente se aperta um pouquinho em relação a mato toda hora estamos apertados mato e dinheiro em mato quem acompanhar a gente vocês vão ver sempre a gente desse jeito aí limpa uma pupunha dessa pouco tempo faz pouco tempo que não é limpou é foi esse dia já está no mato de novo a estrada aqui também o bananal lá de cima lá nós está roçando e agora estou desbastando mas para trás já está ficando bom de roçar também e a briga aqui para lidar essa parte de mato é dura por isso que tem gente que joga veneno no mato eu também já uso eu uso bastante mas ultimamente eu estou querendo evitar um pouco para não desvalorizar muito não judiar muito das plantas vamos vou mostrar aqui corta mais um palmo desse aí para você aproveita para a salada dele junta com esse aqui mas esse aí está tão bonito não tem outro não é por isso mesmo então vai corte ele ele é sem espinha acho que sim mas só que ele está competindo aqui com o coqueirinho tira ele daí aqui é a carreira do coqueiro ele está bem no meio ele já dá uma boa salada só nós dois que comem salada da noite está garantida quem sabe faz com aquele pezinho que está na geladeira sopinha de pé com palmito o Lélis fala que não pode comer pé não pezinho de frango é bom quem não gosta de pezinho de frango eu gosto fazer uma sopinha de pé com palmito fazer uma sopa de pé para o Lélis vir comer aqui de casa ele falou que não come pé não come pé não vou fazer uma sopa de pé esse aí para levar porquinho ele gosta de comer depois que a gente fala que é pé de varinha é ruim porque ele é esperto duvido que ele vai cair nessa aí dois palmitão agora palmitão aqui esse daí está bonito vou levar esse aqui para o porquinho ele gosta até para ter deixado outro você jogou lá para baixo é o porquinho gosta aqui ainda sai um pedacinho vamos lá já fizemos uma colheita caixa de banana prata e dois palmitos vamos vamos descer lá acabou aqui a pupunha vamos continuar roçando ela depois aí só queria mostrar para vocês como eu vou fazer tirando o matinho do pé da toça da pupunha e depois me sobrando um tempo eu venho com uma maquininha no meio moendo o mato porque a maquininha faz o papel de esfarelar o mato todo demora mais voltar pessoal o vídeo de hoje foi esse daí perdoa aí o caso do vento se estiver barulhando demais mas faz parte estamos em campo aberto e hoje está ventando está ventando bastante mas a paisagem está tão bonita olha estou suado eu estava com frio porque estava com duas brusas eu estou com frio ele está suado mas é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi esse daí que Deus abençoe muito obrigado a todos tchau pessoal até a próxima vamos descer lá eu vou catar aquela jaca para levar para casa catar aquela jaca catar a parmita aqui pega um desse aqui dá o pão tchau pessoal até a próxima fiquem com Deus olha o caipira caindo aí tchau tchau